Meus amor, bom dia pra vocês. Ih, meus amor, hoje o negócio aqui foi meio estranho de manhã. Acabamos de acordar bem cedo e vimos um barulheiro de manhã cedo. Tem algum bicho, como aqui, tem muita mata em volta. Tem algum bicho que pegou, carregou essa bacia, borracha de panela de pressão, tudo cá pro meio do mato. Nós ficamos doidos. Eu falei assim, de manhã, o Tonho viu um galão ali deitado no chão. O Tonho falou, cachorro. Eu falei, cachorro não é, Tonho, porque cachorro não tem como ele trepar em cima dessa pia cá fora. Então, algum bicho, alguma coisa foi lá e arrastou essa bacia, arrancou e arrastou a borracha da panela de pressão. Falei, ué, Tonho, pra que que cachorro vai querer borracha de panela de pressão e panela de pressão? Então, é, é, borracha de panela de pressão e bacia. Então, nós tomamos susto de manhã. Aí, o Tonho falou que viu um cocô de cachorro ali. Mas eu falei, cachorro não é, Tonho. E outra coisa, amanheceu hoje, debaixo daquela mesa ali fora, um gato, o gato tava machucado. O gato tava bem machucado. O Tonho... Eu falei, senhor Tonho, esse gato deve tá doente, porque tava muito amuado, muito arrepiado, tava machucado. Aí, o Tonho pegou, falou, vou levar, vou levar e vou botar lá fora. Falei, espirra aquele remédio cinza nele, aquele remédio que a gente tem aí, que é pra tá machucado, pra não piorar. Aquele remédio que nós pingamos nos gatinhos, na patinha do gatinho, quando machucou na porta do guarda-roupa, lembra? Aí, espirrou o remédio e botou ele lá na rua. Aí, eu tava falando com o Tonho, se a gente botasse uma câmera aqui, a gente ia pegar bicho estranho andando no quintal, porque é lugar que tem muito mato, assim, tem esses bichos estranhos. Então, agora, agora vou descer, pra começar a fazer os vídeos aí pra vocês. Mas eu falei, ué, mas que bicho é esse, tá carregando vasilha? E o gato apareceu lá, o gato apareceu lá e ficou. Tonho botou o remédio, que não é nosso, botou o remédio nele, antes de soltar ele. Tava com a patinha, um machucadinho, mas esse remédio azulzinho que ele bota, esse remédio prata que chama, Sara, na hora, que cicatrizou os dedinhos todos dos gatinhos. Então, vamos lá pra cuidar do nosso serviço do dia, meus amor. Vamos lá, que o dia tá começando e nós temos muita coisa pra mostrar pra vocês hoje aqui no sítio, tá bom? Então, vamos lá. Pronto, meus amor, depois dessa relexada aí da bacia ter sumido, que o cachorro sumiu, eu fui lá e mudei de brusa. Botei essa brusa aqui, que é mais fresca, mas já preparei comida, tá? Eu coloquei essa blusa, preparei já comida, o Tonho tá na roça. E eu vou aproveitar, só vou pegar um temperinho verde pra botar na carne com batata que eu fiz, arroz e feijão. Que vai ser nossa comida aqui hoje, tá? Vou dar um jeitinho aqui, tirar essas vasilhas mais aqui, bagunçadas aqui. Que o Tonho já tá descendo pra almoçar. Eu vou lá pegar um temperinho verde, então vim pegar a chave lá do canteiro, lá em cima. Aí vocês vão acompanhar. Vamos ver o que o Tonho fez lá naquela roda, lá em cima, agora? Porque em conta ele tava lá, eu tava fazendo almoço, coloquei roupa na corda, pendurar, e ele foi pra roça. Então eu vou lá buscar tempero verde, nós vamos dar uma olhadinha no que o Tonho fez lá pra cima. Vamos lá? Depois vocês descem com a gente pra almoçar junto com nós aqui, tá? Depois vocês vêm almoçar com a gente aqui um bocadinho. Vamos lá então. Ah, gente, eu tive que correr aqui porque a galinha do vizinho tá espantando, tá espantando os pintinhos. Aí se botar os pintinhos pro mato, os pintinhos acabam fugindo e gavião comendo eles. Olha aí como é que tá bonito, cada dia tá maior. Agora todo dia a gente bota ele no solzinho, tomou um sol. Vamos lá em cima ver o que o Tonho fez lá na horta, pra vocês descer pra almoçar com a gente, tá bom? Vamos lá então. Roupa na corda, aqui tá igual roça mesmo, mas roupa na corda. Já é secana, é calçola, é brusa, é camiseta, é meia, que aqui a gente não fica sem. O Tonho já veio encontrar comigo aqui, aqui é a moa chave. Aí, aí como é que tá? Achei que eu tava andando o banzeiro. Ele tava com sorte levantado lá em cima, igual o Tazã, lá no meio do mato lá em cima. E fez bastante coisa pra lá. Porque ele quis ir pra lá cedo e eu fiquei aqui arrumando almoço, botando roupa na corda. Porque se a gente deixar, arrumei lá dentro, varri a casa, limpei banheiro, sabe por quê? Se a gente deixar, a gente só fica no quintal. Se a gente der confiança aqui e a gente só fica aqui de tão bom que é, trabalhar do lado de fora da casa, você só fica aqui e esquece o resto. Mas tem que fazer almoço, tem que limpar banheiro, tem que fazer as coisas. Então eu fiz uma coisa muito rápida lá. Eu acho que eu vou fazer uma saladinha de tomate. Vou ver lá se o Tony não gastou pro molho ontem todo, que ele fez um negócio ontem. Eu vou fazer uma saladinha de tomate só. Vou botar um tempero verde na carne com batata também. Vocês vão ver o almoço daqui a pouco. Tony foi lá compor refrigerante, quem gosta de vez em quando tá tomando refrigerante. Toma pouco hoje em dia, mas toma. Aí eu tô subindo devagar. Tony falou que o milho já começou a brotar, o feijão já começou a brotar. A abóbora que ele plantou aqui ainda não começou a brotar. Até aí, meus amor. Vocês lembram que a gente tinha capinado até o manguezal. Até o pé grande de manga, lembra? Lembra que aquele dia que nós fizemos o vídeo pra vocês? Olha que bonitinho. Olha isso. O Tony fez uma aeira. Uma aeira não murundu aqui. Que é pra quando chover, essa água não invadir a horta. Olha ali, ó. Tá vendo aqui? Olha que gracinha que ficou. Porque aquele dia, nós capinamos até esse pé de manga. Aí hoje o Tony já limpou esse pedaço todo aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? E hoje, eu tô escutando uma conversa aíada pra aquelas casas lá, ó. Aí dentro tem alguma casa que dá pra ver lá de baixo. Não sei se é ali pro meio. Ficou bonito, ó. Olha aí. Como é que ficou bonito. Agora vocês vão ver a malandragem do Beethoven. Onde? Olha ali. Olha ali. Olha isso, a malandragem. O Tony tá descansando. Mas Beethoven, a Tony aí, gente. Aí, Beethoven, ó. Assim que ele fica, ó. Assim que ele fica, né? E meus amores, aos pouquinhos. Aos pouquinhos, a gente vai limpando tudo. Limpamos até o pé de manga. Já põe mais pra baixo, ó. E essa área toda aqui que vocês estão vendo limpinha aqui é plantação de milho e feijão. O Tony falou que o milho tá brotando. Aonde, Tony? Ah, o Tony teve coragem. O Tony teve coragem de abrir uma covinha pra olhar se o milho tá indo ou não tá. Ele abriu uma covinha assim pra assuntar. Pra ver se o milho tá. Ele viu que o milho tá brotando. Então é isso aí. Agora a gente vai descer pra almoçar junto com vocês, tá? Vamos pegar um tempero verde ali. Pra botar na carne com batata. E vamos arrumar o almoço pra vocês verem. Eu vou descer. Se o Tony quiser uma salada de tomate, eu faço. Vamos lá, então. Pronto, meus amores. Já descemos. Agora eu vou arrumar o almoço aqui do Tony primeiro. Comidinha bem simplesinha, mas bem gostosa. O Tony falou que é pouco, né, Tony? Mais ou menos. É pouco. É mais ou menos. Coloca o refrigerante no seu copo aí de uma vez. Sabe por que que ele vai botar, gente? Porque o Tony daqueles homens que ele... Ou que eu que arrumo comida. Até o soco no copo é o que boto. Aí hoje ele vai botar ali pra mim. Que já tá ali, já. Veio lá da roça, se me pôr ali. Feijão grossinho. Arroz, feijão. A comida da roça tá dando mais sustância. Tá um sabor diferente. Com mais sustância. E quem escolheu o cardápio hoje foi o Tony mesmo. Ele que foi controlar a carne picadinha. Ele falou que carne que nós vamos controlar. Falei, ah, escolhe lá. Ah, amor. Sabe o feijão que tem o caldo da carne? Não, ele quer comer sem feijão. Não vai comer sem feijão não, sabe por quê? Trabalhando pesado, não pode ficar sem proteína. O feijão tem ferro, calço. Não pode ficar sem o feijão. Não deixa ele ficar comendo. Comendo só caldinho de carne. Vem que tem bastante caldo na carne, Tony. O que eu botei? Ele gosta. Ah, meu Deus. Caiu até um pedaço de carne. Caiu. Mas está pensando que vai ficar em cima da chapa? Vai para o prato. Caiu. Caiu em cima da... Tem que levantar isso. Não, Tony. Caiu, tem que levantar. Peraí, meu amor. Vamos botar salada. Ih, quase que congelou o refrigerante. Ele gosta, tá? Eu vou mostrar o prato dele mesmo para vocês hoje. O meu bote porra. Vem que eu estou comendo bem melhor aqui na roça. Porque a gente trabalha bastante. Então dá fome. Vou mostrar o prato agora. Peraí. Capricho é o quê? Tem que eu gosto de comer bem. E ele trabalha bem, tem mais que eu comer bem. Gostoso? Ai, meus amores. Deixa eu mostrar o prato. Comida de roça. Peraí. Essa comida está mais gostosa do que já era. Comida minha é boa. Com acombiceno da roça. Melhor ainda. Olha aí, meus amores. É um prato. É um prato de boia mesmo da roça. Olha aí. Arroz, feijão, carne com batata. E salada de tomate. Esse é o almoço de hoje. Tony quer comer. Ela vê na televisão. Vou deixar. Aqui na roça, meus amores. Meu prato aumentou um pouquinho. Porque a gente trabalha mais puxado. Aí a gente sente mais fome. Olha onde que eu estou comendo. O Beto querendo correr atrás dos pintos. O pintos está sozinho ali, olha. O pintos está gritando por quê? Ah, está com saudade dos outros. E para mim não ficar comendo de boca cheia aqui. Fazendo vídeo para vocês de boca cheia comendo. Depois do almoço eu volto aqui. Que a gente... Vou arrumar a cozinha. Vamos ver. Hoje eu vou mostrar a vocês limpando o fogão de lenha. Vou mostrar um vídeo agora mesmo limpando o fogão de lenha. Porque é de lenha, mas tem que ser limpo também. Então, eu vou fazer... Eu vou arrumar a cozinha. Na hora de limpar o fogão, vou mostrar para vocês como é que eu limpo o fogão de lenha, tá bom? Eu lembro da minha avó limpando o fogão de lenha. Aí eu vou limpar também para vocês verem, tá? Até já. Deixa eu almoçar então. Daqui a pouco eu volto. Olha, meus amores. Vou mostrar para vocês aqui. Mais ou menos como é que eu limpo, tá? Olha, como tem um vermelhão, deixa eu esfriar um bocadinho, tá? Deixa eu esfriar um pouco. Está quente ainda. Mas não vou esfriar. E o pano que eu estou limpando aqui é pano preto, tá? É pano preto daqui de fora. Porque eu pego vasilha com carvão. Então, aqui ainda está quente ainda um bocadinho, tá vendo? Olha. Meu Deus. Faço assim. Para tirar. Não estou nem limpando a parte de lá, não. Porque eu vou limpar separado. Com pano mais limpo. Antes de secar, eu já venho com esse pano aqui, ó. E suja bem. Está saindo um pouco de vermelhão daqui ainda, mas é pouco. Eu já acho que não precisa limpar, mas precisa. Espera aí que eu vou limpar o lado de cá. Aqui vai ficar mais fácil de eu servir. Como é que tem vermelhão? O pano vai dar mais um retoque nele, nessa ponta, tá, gente? Vai dar mais um retoquezinho no negócio dele. Está tão bom cozinhar nesse fogão de lenha, só vocês vendo. Está preto. Olha aí, ó. Antes de esfriar, você tem que vir limpar assim. Agora vamos lá enxaguar o pano. Aí, meus amores, já está limpo o cupom no meio. Meio assim mesmo, porque sai preto de fogão de lenha, essas coisas todas. Agora eu vou aproveitar essas brasinhas aqui. O que sobrou do almoço, eu vou fazer um cafezinho. Enquanto eu estou fazendo o café ali, olha o que o Toi está fazendo aí, ó. Aí. Agora está fazendo do lado de cá, meus amores. Deixa eu mostrar para vocês. Fez aqui essa parte. Em cima do fogão, que vocês já viram. Agora está fazendo ali. Olha que rústico que está ficando essa sala aqui. Essa cozinha aqui com refeitório. Olha isso. Ainda vai entrar aqui nesse espaço aqui. Uma seteirazinha de bombuzinho também ali. Vai ficar lindo. Lindo, lindo, lindo. Aí, eu vou mostrar. As duas partes assim aí, que gracinha. Está ficando lindo? Cada dia vai ficar mais bonito ainda. Vocês vão aguardando aí que nossa fazenda, nosso sítio, né? Está ficando cada dia mais lindo para nós, tá? Fica aí que tem mais hoje. Vamos lá acender o fogão de lenha para o café. Ó. Vamos pegar essa palhazinha. Vou botar aqui primeiro, ó. Essa palha. Para ir ajudando aí. Aí eu vou botando esses gravetinhos. E na hora que ela pegar foguinho... Fez assim de madeira pequenininha, assim. Ih, a palha se arreganhou toda que deu. O fogo só está pegando agora, tá? Porque tem um negócio fininho ali que eu botei para pegar fogo no pau mais grosso. Agora que vai começar... Estou viciada de fazer comida no fogão de lenha. É muito bom, é muito bom. Deixar pegar direitinho. Aí eu vou com os gravetinhos, vou botando. Né? Botei um pedaço de tábua. Eu nunca vi uma coisa tão boa para pegar fogo rápido como tábua. É rapidinho. Ah, não vou ficar queimando essas lenhas. Essas lenhas bonitas, não. Vou aproveitar, vou usar esses bambus que o Tonho está tirando dali. Porque tem os bambus velhos que o Tonho está tirando dessa cerca ali. Eu já vou aproveitar esses bambus para fazer coisa com ele. Fazer café, fazer as coisas com esses bambus. Isso sim. Só de gás que já foi economizado esses dias no fogão de lenha. E vai ser economizado agora sempre. Então eu não vou largar de fazer comida no fogão de lenha mais não. Então... Tchau. 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 Tchau.